Mec é as champions, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu trago-vos aqui o que é o resumo das summons que aconteceram na live da Worldwide Celebration, onde eu estive a jogar no banner do Goku LR, então basicamente pronto, decidi cortar a parte das summons e fazer um vídeo para quem não viu e deixar aqui uma versão mais curta para quem quiser acompanhar essas summons, já que tivemos um vídeo de summons do Freezer, então deixo-vos aqui as summons do banner do Goku e mais uma vez, muito obrigado pelo apoio e já sabem, se puderem deixar o vosso like, deixarem nos comentários o que é que vocês acham do novo LR Goku Super Saiyan, Full Power, Full Power ou Freezer, nem conta bem o que é que acham do Freezer, se preferem o Freezer ou o Goku, é essa a pergunta para os comentários e caso não tenham visto as summons, pois desfrutem do vídeo, muito obrigado a todos pelo apoio e um grande abraço, desfrutem, até ao próximo, tchau! Bora, vamos lá, Black Rift, primeira multi, é agora, bora, conseguimos ele logo! Ai, era muito bom, era muito bom, começamos a pesadelo, ai meu Deus, ai isto é de loucos, ai meu Deus! Você é o número 1! Oh, você é o número 1! Você é o número 1! Bora! Bora! Oh meu Deus, porquê? O Blue! Porquê que não é o Blue? Ai meu Deus! Eu vou dar em louco, meu! Ai! Ai, isto é de loucos, isto é de loucos, isto é de loucos, pessoal, eu vou dar em doido! Ai, Goku, por favor, meu! Goku, meu Deus, é tipo dos dois, é o meu main objective, obviamente se eu ganhar os GTs também é bom, e mesmo os side characters eu também quero, mas... Ah, não, 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 tu outra vez! Meu, já no aniversário, tu fostes um pesadelo do caraças! Não! Não! Gohan, não é contigo, é com o teu pai! Meu! Onde é que este Gohan vai entender? Quando? Quando? Meu Deus! Eu não acredito que eu comece a ganhar um LR e ao Gohan! Não pode ser verdade! Não pode ser verdade, não! What the fuck! Não pode ser! Oh! Ok! It's do or die! Do or die? Mas não, não, não! É pá, fogo! Ele que chama o pai vai ter de ser o pai certo, é verdade, é verdade, tem de ser o pai certo! Pai de sangue! Meu Deus! Oh, meu Deus! Isto é de loucos! O layout está nice, obrigado Luigi! Foi complicado por esses dois juntos aí, meu! Fogo! Não estava a encontrar a posição para os gajos estarem aí juntos no layout! Porque as artes têm umas poses assim... Meio posto estranho, não é? Para pôr ali naquele espaço, mas no fim parece que consegui algo mais ou menos! Ainda bem que gostam, pessoal! Hora a ver, birter! É pá, fogo! Isto é de loucos! Eu estou com um hype dentro, eu estou a ferver! Meu Deus! A minha temperatura corporal está a aumentar! Oh! Vou derreter! Estou muito acelerado! Ok! Mec e Alexandre Rodrigues, está tudo bem contigo! Bem-vindo à live! Oh, não! Tranco-se 17, meu! Ai, não! Isto vai ser lixo! Pá, assim não dá! Assim não dá, meu! Eu não estou mais de todos! Eu não posso! Oh, jogo! Não! Jogo, não me faças isso! Não me faças isto! Ai, o sofrimento! Agora é que eu vou sofrer! A minha sorte! Onde é que ela está, meu? Ela não pode ter evaporado para isto agora! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Eu consigo sempre, todos os anos, meu Deus! Não me pode falhar este ano! Este ano não pode falhar! Ok! Meu Deus! Pre-try! Bora! O bom é que cada 150 tens uma multi grátis! Então, até que não está nada mal! Oh! Oh! Ai, o do or die! Ah! Epá, não! Meu! O Vegeta está a gozar connosco! Definitivamente! God! Não! Ok! Isso não é nada de especial garantido! Pode acontecer algo, mas... Duvido muito que aconteça! Fábio Castro, boas! Oh, André! Epá! Tipo, a coisa está complicada agora! Tipo, como é que eu te mando isso? Por correio? Vou-te mandar pelo correio! Dá aí a direção! Oh, pá! Sério, meu! What the fuck! Estou demasiado alterado, tipo, a fazer estas summons logo de manhã! Isto é demasiado energia! Demasiado hype! Tipo, isto é muito louco começar o dia assim, ok? Muito louco começar o dia assim! Isto é de doidos! GRAMIC! Bom dia! Bem-vindo à live, meu! Está tudo bem contigo! Oh, pá! Começamos muito loucos este dia! Ok! Vou fazer mais uma ronda aqui no Goku! Mais uma ronda! Porquê? Porque isto é o que eu quero! Bora! Mais uma ronda! Vamos lá! A ver! A ver, a ver, a ver! Isto vai ser lixo! Isto é lixo! Pronto! Mais uma de lixo! Oh, meu Deus! Tozica! Boas! Bem-vindo à live, Tozica! Tudo bem com vocês? Já fizeram um summon? Já saiu alguma coisa? Ok! Digam aí se já tiveram sorte ou não! Dúvida! Rendição! É isso! É os quatro moods! É isso mesmo! É só esses quatro moods que existem, Rogi! Tipo, paraquê queres mais? Isto já fica doidos! Se eu to igual com o LR! Boa, Dracir! Boa, boa, boa! Todos os units com dupes em 2200 DS! Meu Deus! Façam vocês os vídeos, pá! Com tanto DS! Meu Deus! Que eu não tenho DS! Eu não tenho! Prontos! Vamos lá! Continuamos a segunda ronda! Ai meu Deus! Isto é de loucos! Isto é uma loucura! Oh Vegetta! Vais outra vez, Vegetta? Outra vez! Oh! Não! Não! David Pires, não é cedo demais para começar a live? Não, não é! Porque eu não ia aguentar! Eu tinha que jogar! Eu tinha que jogar! Não é cedo demais! Isto é a live de summons! Estamos aqui para fazer as summons! E! Depois eu já verei mais tarde se eu faço outra live ou não! Porque também a verdade é que eu tenho várias coisas que fazer hoje! Então! Por agora vamos com a live de summons! E! A ver o que é que acontece! Ainda não fiz summon! Só daqui a meia hora! Uuuuuh! Suspense! Se tirares os elfas vais perder um sub! Epá! Não me preocupo! Tipo! Se alguém quer dar unsub! Porque eu consigo personagens! É tipo! Ok! Mas what? Oh meu Deus! Eu não me aguento! O pulso está acelerado! Oh! Tem que acalmar! Tem que acalmar! Invocar a sorte! Aí está! O give it to me! Adito! Não me falhes! This is where it is! Não me falhes! Blue! Ah! Meu! Ok! A ver! A ver! Oh! Oh! Jogo! Fala! Ai! Meu Deus! Que não seja outro LR Goan! Começámos com o pé! Esquerdo! O LR Goan! Que venha! Mas é o LR do Goco! Por favor! Isso é que é! Não venha outro LR Goan! Ai! Tinha que... Pronto! Isso é LR Goco! Isto não é LR Goco! Quase! É INTE também! Mas é KID! Tipo... Não! Não! Não é exatamente esse! É! E o quê? Isto ainda existe! Isto ainda não é LR Goan! Ai não! Eu vou sofrer! Eu vou sofrer! Meu Deus! Eu vou sofrer! Eu estou a tremer por dentro! Isto vai ser sofrimento! Isto vai ser sofrimento! Sim! Conseguimos ler! Adérit! Conseguimos! Pois é! Lá às 9 da manhã porque não se aguenta o hype! Tem que se jogar! Tem que se jogar! Depois eu farei uma edição e vou separar! Farei vídeo dos summons do Goco e vídeo dos summons do Freezer! Para quem quiser ver em específico depois e tal! Mas a live é tipo... Eu não aguentava! Tinha que estar aqui a jogar já! Porque senão... É tipo... Eu queria jogar logo! Não ia aguentar! Prontos! É mesmo isso! É assim de simples! E a sério! Tu já estás Rainbow! Pá! Larga daqui! Espera! Não está Rainbow não! Porque eu não posso trocar por Coins! Ok! Então estava enganado! É pá! Fogo! É que nem os GTs, meu! É que nem os GTs! Eu vou continuar neste! Prontos! Eu vou continuar! Eu disse que era o Goco que eu queria! Eu não vou jogar no do Freezer e depois... Ficar à toa! Tipo, não! Vou continuar aqui! Ok! Vegetta Trunks! Oh! É agora o Blue! Vai! Vegetta Trunks! Vegetta Trunks! Oh! Meu! Porquê? Oh! Meu Deus! Isto é de loucos! Oh! Fake Out! Fake Out! Não! Porquê? Oh pá! Não! Não! Oh pá! É isso! Meu! Não! Mas o que é isso? Oh pá! Não! É pá! Não dá, meu! O quê? Não! Não pode ser! Ai, ah não! Isso foi muito mal! Fogo! O quê, meu? Pó Tara para aqui de Goco outra vez! Vai-te lixar, meu! Não! Fogo! Bora, 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 bora! Ok! Calma! Full Squad! Full Squad! Full Squad! A cena é que não saiu o Rainbow, então! Não sei, não! Não! Ah! Nada! Nada! Isto é lixo! Fora! Fogo! Ganda lixo! Oh meu Deus! Ah! Whis! Para de trollar, meu! Come, come! Ai, não! Bom, eu já estou a ver o panorama! Já estou a ver o panorama! Mas não! Vou pensar positivo ainda! Pensar positivo! Meu Deus! Ai, meu Deus! Isto é demasiado para mim! Demasiada pressão! Uff! Eu vou ficar podre! Eu vou ficar muito podre! De não ganhar nenhum! Seja, meu! Tipo, meu Deus! Só me sai lixo! Oh! A free! Oh, meu Deus! Eu praticamente posso fazer só mais duas rondas! Oh, meu Deus! Herculus Buu! Oh, meu Deus! Vai lá, por favor! É agora! This is where it ends! This is where it ends! Não sei, não! Ah! Por favor, meu! Fogo! Vai lá! Oh! Já, tu não queres sentir o que eu estou a sentir, Bernardo! Acredita-te! Oh, meu Deus! Vai lá, meu! Ai! Que não seja para isto só, por favor! Que lixo é este? Oh, não! 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 Não pode ser! Ah! Ok! Eu aceito! Já é algo novo! Eu aceito! Ok! Pelo menos este gajo! Fogo! Pelo menos isso! Ah! Apá! Fogo! É que nem o Unfeatured, meu! O quê? Apá! Ok! 4 SSRs! Pelo menos este gajo já cá está! Já cá canta! Fogo! Fogo! Pelo menos isto! Já é algo! É um começo! Bom! Continuamos aqui! Bora! Porquê? Eu quero é o Goku! Eu quero é o Goku! Continuamos! Ai, meu! Mas o que é isto? Mas que lixo! Wtf! 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 Não dá! É dois ou die! Wtf! 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 Gogo, tu estás a brincar com a minha cara, só pode. Meu Deus. Full Squad, para quê? Para quê? Full Squad, para quê? Screen Crack? Mas vai mais vezes ou não? Oh, outra, outra. Oh, meu Deus. Calma aí. É para não. Meu. Eu odeio esse Gohan. Eu odeio esse Gohan, meu. Mas o WTF, meu. Sai-me da frente. Não pode ser, meu. Aquele Gohan, meu. Está mesmo a pedir para ser eliminado. WTF. Ele não pode, meu. Não pode. O Gohan está por todos os lados, meu. Até que o pai dele... O gajo veio até que o pai dele ali no fim a trollar, meu. Este gajo já vai estar mais que Rainbow. É só precisar de uma cópia. Este já é para dar. Meu Deus. É que é sério. WTF. Ai, o lixo. Oh, Rainbow. Oh, meu Deus. O que é que vem? Unfeatured? Talvez o Piccolo. Já era algo novo, mas... Não sei não. Oh, pá, fogo. Fogo. Estás a brincar comigo. Tu estás a brincar comigo. Cavalo, dá-te nos olhos aos dentes. Eu olho sim, porque eu já tenho o cavalo. A mim não me interessa mais. Ei, é não. Fogo. Vão-se catar, meu. Fogo. Frio. Isso é onde é que acaba. Será? Doc, será que é aqui que acaba? Só acaba quando eu ganho o LR, não é? Tipo, será que é agora? Screen crack. Ok. Oh, segundo. O puff puff. Oh, meu Deus. Meu, não me troles com o Gohan outra vez. Eu juro que se for o Gohan outra vez. Bardock, é sério? Ok. Tu não me digas que era para o Bardock. Tu não me digas que era. Meu. Não pode ser. Tu não me digas. Oh, não. Era para o Bardock, meu. What the fuck? Não. Oh, não. Que dores. Ai. Oh, meu Deus. Era para o Bardock. Não pode ser. Meu. Ai, que dores. Ok, vimos o Freezer, mas, obviamente, como eu já disse, não vou jogar no Freezer. Eu quero é este, então. Cá vamos nós. Mais uma vez. Fazer a última ronda. Bora lá. A ver. O que é que vai acontecer? Aquilo em God 10. Começamos bem. É a hora de morrer. Começamos bem. Isto é de doidos. Basicamente, o meu resumo de 550 DS jogadas. LR, Butenks, Copia. LR, Goku e Vegeta, Int. E o novo Piccolo. Bem, o Goku está desaparecido em combate. O planeta explodiu, não se sabe dele. Vamos ver se ele aparece, não é? Fogo. Bom dia, Matilde. Bem-vindo à live. Live bem cedo hoje, mas... Tinha que ser. Agora, parece é que... Ah, devia ter aguentado até à tarde, como eu faço sempre. Os impulsos não me dão sorte. Devia ter aguentado. Fazer mais tarde. Deixar a sorte. Oh, pá, fogo. Não. O quê? Tá pior. Eu vou sair daqui sem nada. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. É. Devia deixar as stones, tipo... Acumular a energia. Que era para quando jogasse tivessem mais carregadas. Porque estava isto com os impulsos. A impaciência leva-me nisto. Prontos. A impaciência leva-a isto. Isto é tudo lixo. Isto aqui é pá, lixo, 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 lixo. Oh, meu Deus. Outro bardock. Fogo. Lá vai. Última multidestones e... Ai, não. Objeta. Ai, objeto. Objeta. Objeta, tu olha bem. Tu olha bem. Objeta. Olha bem. Ai, não. Oh, não. Objeta não olha bem. Objeta não olha bem. Pronto. E lá vem lixo. Vamos dar skip. Lixo. Meu Deus. Ah. Bom. Pessoal. Meia hora de summons. Foi bom. Enquanto durou. Vamos à free. É tipo, ou sai daqui com um LR. Ou sai com nada. Literal. Cá vamos nós. Free multi. E temos... Oh, valeu. Acabou. Acabou. Ponham no chat, por favor, membros. Ah. Acabou. Oh, bye guys. Oh, meu Deus. Oh, pá, não. A sério. Acabou. É assim. Prontos. Poco é portuga. Muito obrigado pelo super chat, meu. És o máximo. Cadê o Gokujo? Cadê? É isso mesmo. É isso mesmo. Onde é que ele está? Onde é que ele está? É. Ganhamos o Freezer Final Form. Oh, pá. A sério, meu. Que duro. Eu só queria mesmo o Gokujo. Eu gosto muito do Freezer. Sinceramente. Eu adoro o Freezer. É, pá. Mas eu queria o Gokujo. Prontos. Há que ser honesto. Eu queria este gajo. Mas pronto. Não consegui. Agora. É tipo. Eu não tenho, meu. Eu não tenho. Onde é que eu vou buscar? Eles não deram Stones, entretanto. Onde é que estão os 60 Stones que eles iam dar, meu? Só 3. Fogo. E, pá, não. Onde é que está o Ultimate Clash? E as coisas todas. Os Easy A's. Onde é que estão? Bom, pessoal. Eu desejo-vos a todos muita sorte nas vossas Summons que vocês façam. Como eu disse. É para sair com um LR, pelo menos. Da celebração é bom. Eu acho que isso é o objetivo. Eu ainda não tenho nenhum. Mas pronto. Ainda tenho certa esperança. Porque ainda posso fazer mais uma ronda, pelo menos. Ainda pode acontecer. Então, eu vou continuar com a esperança em alta. E a ver se, por acaso, temos sorte nas últimas. Que até que é o que me costuma acontecer, normalmente. Eu faço umas últimas e é ali que temos aquela sorte de dizer. Olha, veio! Então, vamos a ver. Se, por acaso, é isso que tem que acontecer. Prontos. Tinha que acontecer pelo menos uma live ou algumas Summons. Eu não ter tanta sorte, né? Depois de tanta sorte durante este ano. Continuaremos com o hype da World Wide. Que isto ainda não acabou. É só isso que eu tenho a dizer. Isto ainda não acabou. Então, fiquem atentos a mais. E... Iremos falando, pessoal. Basicamente é isso. Fiquem todos bem. Vejo-vos no próximo vídeo. Ou na próxima live. E tenham todos um ótimo fim de semana. Grande abraço. E muita sorte, ok? Consigam um LR por mim. Por mim, já que eu não consegui. Um LR, pelo menos. Bom, o Tozica conseguiu tudo. Então, boa, Tozica. Tu já estás bem. Agora, o resto, pessoal. Um LR, pelo menos. A cada um de vocês. A ver. Todos a terem sorte. E é isso, pessoal. Vejo-vos a todos na próxima. Até lá. Fiquem todos bem. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.